e tal bem galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com duas mil cópias beleza pessoal quer ter a chance de estar ganhando Roblox aí no canal galera é muito fácil que que você vai fazer deixar o like nesse vídeo e você vai tá comentando aí a palavra nick beleza e depois você vai pôr o nick do Roblox depois você vai tá entrando aí no grupo do Roblox que tá na descrição desse vídeo no meu grupo do Roblox beleza fez espaço você já tá participando que aumentar suas chances comente mais vídeos aí que você vai aumentar sua chance da like mais vídeo beleza quer ganhar Roblox só assistir nas lives e vídeos estreia se inscreve no canal da lei galera lá você assiste e ganha pontos e troca por Roblox beleza e todos os outros links na descrição também link do item link do mapa canal do Zap discord tudo aí na descrição embaixo do vídeo beleza pessoal para pegar esse item nesse mapa vou tá entrando vou tá explicando galera que é o seguinte você vai tá aqui você vai ter que tá vindo entrar nesse portal aqui ó e aqui galera que que você vai ter que fazer aqui são vários minijogos aqui ó tem esse jogo aqui ó de pênalti de embaixadinha né tem um jogo jogo aqui que você tem que correr na pista e você vai ter que tá completando são três minijogos na verdade não são vários são três tá aqui falando que você tem que fazer ó é ganhe 10 mil pontos nos três minijogos e complete o mundo 2 complete o mundo 2 é esse é só você tá fazendo as missão aqui que você vai tá completando então como que é você vai ter que vir aqui falar com cada um personagem que tem aqui perto assim ó aí que nem aquele lá é uma missão esse aqui é outra e acho que tem um outro ali embaixo é aqui aí você vai fazer aqui ó vou fazer com isso aqui só para mostrar para vocês rádio normal normal e eu acho que é bem difícil galera você tem que fazer 10 mil pontos aqui em cada minijogo galera eu acho que vai ser difícil você tem que ser rápido aqui clicar você tem 50 segundos e aqui embaixo mostra seus pontos ela já perdi ali já mostra seus pontos ela perdeu já era fiz 200 pontos então é isso você tem que tá fazendo a pontuação aqui beleza e tá completando as missão que pede aqui é bem de boa mas eu acho que aqui vai ser um pouco difícil 10 mil pontos galera é um pouco difícil de fazer beleza não sei se vai acumular tipo se fizer dois aqui cinco no outro mas eu acho que é 10 cada um que eu entendi 10 em cada um mas joga aí galera para ver ó 10 mil pontos nos três minijogos e complete o mundo 2 beleza aí aqui são duas mil cópias quando coisa vai liberar o botão aqui você clica aqui e coisa que até meus pontos aqui será não não é não né aqui é cópias então galera é isso que vocês têm que fazer boa sorte para todo mundo eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho para pegar esse item tem outro outro item aqui também ó esse aqui é só completar o desafio desafio está aqui ó semanal você vem aqui semanal e faz as missão aqui que você consegue pegar o outro beleza galera então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau